A Lua Aras Calçados é uma loja incrível e cheia de novidades. Eu aproveitei que eu tô aqui, ó, não perdi tempo, já adquiri uma sandália linda, confortável, tem várias cores, outros tamanhos e tem também muitas novidades. Adriana, a gente vai falar das bolsas, né? Isso, Viviane, nós recebemos a coleção nova da Petit Jolie. Linda, gente, são vários modelos, várias cores e tem também, ó, novidade em tênis. Tudo que é lançamento você encontra aqui na Lua Aras Calçados e tem uma promoção imperdível pra março, né, Adriana? Isso, agora no mês de março, pra mulherada aí que ver a propaganda TV e vier até nós falando que viu, nós vamos estar dando 20% de desconto. 20% de desconto nas duas lojas, né, Adriana? Nas duas lojas. Vamos passar o endereço. Vamos, aqui na Lua Aras, na rua Salvador Filardi, número 866 e na Bernardino de Campos, 2137. O telefone? 9, 97564038, nosso WhatsApp e 32388117. Vem aproveitar tudo isso aqui na Lua Aras Calçados.